Bom dia, bom dia moçada do canal Sertão Gerais, estamos aqui no trevo do Bom Jardim Chegando aqui agora o anel rodoviário Para tentarmos chegar ali na Nova Odessa Nova Odessa, o Tatu E a pedido de um inscrito, né? Uma inscrita Nós vamos tentar dar uma chegada lá Eu acho que Nova Odessa e Tatu São a mesma coisa Mas confesso que também não tenho muita certeza Mas a gente chegando lá A gente pergunta, né? Talvez a gente não erra ali A entrada Aqui à esquerda Um pouquinho mais adiante Vamos lá? Tchau 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 Clube da maçonaria direita Nós vamos entrar na próxima À esquerda Tem que tomar um cuidado da Nath Porque É bem em cima de uma curva Vou voar de Nova Odessa a 7 km E vamos nós A estradinha aqui não é muito legal não Tem uns trechinhos de cascalho ruim E já pude sentir o drama aqui Que está uma buraqueira danada Vamos lá Só dando um lembrete aí Aos amigos e amigas Que quem gostar dos Dos nossos vídeos, né? Nos façam aí Nos ajudem aí Compartilhando com outras pessoas Se inscrevendo no canal Se não forem inscritos Deixando aí o joinha, né? O positivo, o like Isso é importante Para o crescimento do canal E Continuem com a gente Desde já Nós agradecemos de coração Aqui Umas costelinhas aqui Que eu vou te contar Pessoal em alta velocidade Aqui de cima de uma areia dessa Dá uma desgovernada Numa areia dessa é hora É um problema Outra regra Você já andou por aqui Alguma vez? Não? Ah, seu Luiz Gustavo Tá aí um bom dia pro pessoal Aí dá Bom dia Ele fica tímido pessoal Isso de tímido nunca teve nada Mas é só a câmera Tá ligada Ele fica tímido Vamos lá Essa estrada aqui Antigamente Era onde as pessoas iam Para o cone do marinho Antes de ser asfaltada A estrada lá Que passa pelo prédio O movimento maior Do quando o marinho Era por aqui Mas com o asfalto É claro que As coisas mudaram, né? Ainda mora muita gente Por aqui Não sei se sabe onde é que está o celular Aqui na cama Sabe? Aqui a gente tem que andar devagarzinho Porque Os trechuzinhos de cascalho E umas costelas Que há Vem pra mim Com a beza Para orän Bom dia Com a beza debaixo Certificado Foi Legal Com a beza Com a beza Adiós Com a beza Cuidado Com a beza Com a beza Só uma paradinha aqui Para ajustar aqui uma coisa da câmera Um segundo É, vamos lá Uma das principais razões de ninguém estar andando aqui hoje É esse cascalho aqui Cascalho misturado com costela Ninguém merece Antigamente era uma estradinha de terra batida Que todo mundo passava tranquilamente aqui Sem maiores problemas Pessoal aqui ainda usa uma charretezinha Para se locomover, né? Até uns 30 anos atrás Isso era muito comum O uso de charretes aqui Hoje Tem ônibus Mas tudo quanto é lugar, pessoal Dificilmente usa Transporte e tração animal Como eu disse Eu não tenho certeza Se Nova Odessa E Tatum São a mesma coisa Mas eu tenho a impressão que sim Só chegando lá em Nova Odessa Para a gente tirar a dúvida Com esse vídeo aqui A gente vai Ao vídeo de número 98 Né? No 98 No canal Talvez muita gente aí não saiba disso É só entrar no canal Setor Gerais E dar uma busca lá Porque nós já temos Porque nós já temos Vídeos, né? Registrando muitas localidades aqui No entorno de Januário e fora dele O pessoal daqui Principalmente o pessoal daqui de Januário Ou de região Que mora fora Que mora fora Quiser Rever Ou conhecer Alguns locais aqui No nosso sertão norte mineiro É só entrar lá no menu Vídeos do canal Nós temos 97 Já prontos Com esse aqui Vamos a 98 vídeos Mostrando os nossos Sertanejos lugares E a nossa gente Nossa cultura Nosso meio ambiente Porque o nosso canal Também tem por finalidade Mostrar Opa Já ia passando da entrada aqui Contra a regra Rapaz Você não avisa Eu não sabia Pessoal Já tem um bom tempo Que eu não venho por aqui Então Me perdoem aí As erradas Levamos nós Por mais uma estradinha Aqui das nossas Gerais Dos nossos sertões Aqui E a Kombi aqui A mocinha gosta muito Desse tipo de estrada Ó Terrinha batida Sem cascário Uma ou outra Costelinha Mas faz parte É uma localidade Muito próxima A sete municípios Perdão Sete quilômetros Apenas Mas é engraçado Como Não é tão conhecido Assim Porque mora lá Na sete município Tem muita gente Que mora aí Em Januária Que quando vê Os vídeos Aqui do canal Ficam assim Surpresos Com as paisagens Com as localidades Que existem Aqui tão perto E eu particularmente Vou confessar a vocês Eu nunca tinha Atinado Para o fato De que existem Muitas localidades Aqui perto Eu ainda não somei Não Mas agora Nessa eu vou Contar A quantidade De localidades Distritos Vilas Que existem Aqui no entorno Da cidade Num raio Assim De uns 20 quilômetros 30 no máximo Até eu Me surpreendi Estou me surpreendendo A cada dia que passa Com a quantidade De locais Sabe Faz uma curvinha Apertada Aqui Tudo Cuidado É pouco Segura aí Contra a ré Segura aí A chuva A bolsinha Local Bonita Que com certeza Antigamente Corria água Aqui Ó A areia Aqui É juntada Por água Mais uma Ladeirinha Aqui Meia Meia Braba Vamos lá Menina Ops Figura contra ré Vamos aqui adiante Um pouco De Uma bonita Mata Nativa Preservada É sempre Uma delícia A gente Ver isso É um rapaz Parado aqui Eu vou tirar Essa dúvida De Nova Odessa E Tatiana Quer ver Bom dia Tudo bom Beleza Para ir para Nova Odessa É aqui Depende de onde você vai Porque lá na frente Tem uma entrada A escola A escola é aqui Você fala Nova Odessa e Tatu É o mesmo lugar Não Tatu é mais Um pouco Para cima É mais adiante Antes era Mas depois foi Antigamente era 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 Podói Antigamente Para ir para o Tatu Sobe reto Agora para a escola Vira a esquerda Aí Está lá no latão Esquerda ou a direita Esquerda Para cá Não A direita A direita Está bom Obrigado Agora para o Tatu Lá da escola Volta também É Lá no Tatu Tem tempo voado Tem igreja Essas coisas tudo Tem Lá tem uma igreja Tá bom Obrigado Bom dia É Foi tirada a nossa dúvida Antigamente Tatu e Nova Odessa Era a mesma coisa Só que com o crescimento De Nova Odessa Como o rapaz ali Nos falou É Houve uma separação Vamos Vamos tentar Ir nos dois lugares Nós vamos virar a direita Que foi o que o nosso amigo Ali atrás Nos indicou Uma plaquinha ali CCB O que será isso CCB O que será o que será o que é 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 o que Interessante notar que A região está completamente verde A vegetação Como eu já disse Nós passamos por uma série de Secas violentas Do ano passado 17 para 18 As chuvas foram acima Da média dos últimos anos A última década aproximadamente Sendo que até agora Abril de 2018 Aqui e ali ainda caiu uma chuvinha E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui à esquerda é a escola estadual de Nova Odessa. À direita aqui tem um cercado grande aqui. Tá parecendo um condomínio, várias e várias casas. Será que acaba aqui? Eles estão me perdoando aí. Eu estou praticamente conhecendo isso aqui. Porque já faz tempo que eu vim por essas bandas de cá. E pelo que eu estou vendo aqui... Tá tudo muito diferente. Eu vou retornar aqui. Vai dar uma mão de obra danada fazer essa manobra aqui, viu? Hum, rapaz. Amargou aqui agora. Mas vamos lá. Todo mundo sabe que a direção da Kombi é mecânica, né? É nada de draco aqui não, velho. E olha aí enquanto a regra... Ops... 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 É... Eu devia ter perguntado ali naquele povo que estava ali atrás, né? Achei que ia encontrar mais gente por aqui. Não encontrei. Vou virar aqui à direita para ver. Não é possível que essa nova Odessa seja só isso aqui. Será? Opa! Ali na frente um morro. Ali é o Morro do Tatu. Opa! 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 Opa!